Vamos ver aqui agora, do ponto de vista de comunicação, nós temos aqui agora, moderado, requerendo um suporte substancial, tem déficits marcados no comportamento verbal ou não verbal, ou melhor, verbal e não verbal, amplo, tem dificuldades aparentes, mesmo com suporte em alguns lugares, mesmo com suporte, tem dificuldade aparente em alguns lugares, tem uma socialização limitada, interações reduzidas ou atípicas, e tem respostas, muitas vezes atípicas também, às iniciações sociais de outras pessoas, né? Esse já aparece mais, né? O nível 12 a gente já tem um reconhecimento maior, apesar de ainda passar batido dentro daquilo que a gente estava conversando, por exemplo, de ser alguém que tolera estar num meio social de alguma forma, é entendido como mais tímido, fala, mas assim, tem um repertório pobre, né? Tem alguma comunicação, mas é mais limitada, uma interação limitada, né? E eu acho que esse começa a aparecer mais, né? É uma criança, enfim, que aparece no consultório, que os pais percebem, mas eu acho que ainda é aquela criança, assim, que tipo, nossa, vamos esperar até os três anos, porque não tá falando, quem sabe ele desenvolve, né? O que me deixa doida. Então, por quê? Porque ainda tem algumas coisas, alguns recursos estabelecidos, assim, consegue ter algumas autonomias. Não, mas ele, quando tá aqui na turma, ele olha pra gente até, então, é aquele contato. Em algumas situações, tem um amigo, isso que tu tava falando antes, me escapou, mas, é, dessa questão que aparece no nível um, e aqui a gente vê também, é, por exemplo, são crianças que gostam muito de brincar com mais velhos, com adulto ou criança mais velha. Muitas vezes. E facilita a vida deles, né? A criança mais velha, tolera um pouco mais, é mais gentil, enfim, percebe que é o menorzinho, ou o adulto, dá opções, né, pergunta, o pai, né, o colega da mesma idade, né? Exige muito mais da criança, né, exige mais contato visual, pega o brinquedo da mão, empurra, né, tá? A demanda é maior. Então, isso pode camuflar os sintomas. E aí, quando tu sentas pra avaliar, pra brincar, pra minunciar, assim, né, essas, esses critérios diagnósticos, pra poder avaliar bem a comunicação, é uma criança que tem um repertório baixíssimo, assim, de brincar, brinca com algum brinquedo que outro, tem algumas variações, mas é muito limitado, né? E aqui entra, assim, quem é mais perceptivo? Então, as escolas, as profs, que são, assim, mais atentas ao desenvolvimento, que entendem isso, elas já sacam, assim, nossa, mas tem alguma coisa aqui que é diferente, né? Ele não brinca que nem os outros, eles não conseguem especificar o que é exatamente, mas notam que é diferente. Às vezes, os pais notam também, ah, é diferente do irmão. Ou percebem, assim, na interação social, quando vai no parquinho. Então, quem é mais atento, percebe, né? Mas aqui, as características já são mais salientes. Sim, e aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma criança que a gente tem lá no Farol, ele tá em acompanhamento já há dois anos. Ele fala, ele faz frases, mas ele não vai, por exemplo, se você deixa ele livre, ele vai brincar com os brinquedos, muitas vezes, de forma repetitiva. Ele, muitas vezes, vai fazer colaria de desenhos animados, de música. Se você não controla bem os materiais, ele vai ficar buscando uma estimulação mais sensorial do que, realmente, uma interação social. Mas ele consegue pedir, ele consegue falar, ele consegue conversar. Ele sabe brincar, inclusive, de faz de conta. Mas pro faz de conta funcionar bem, eu tenho que controlar o material, eu tenho que puxar a brincadeira e eu tenho que inserir ele na minha brincadeira. Se eu tiro esse suporte, o nível do jogo cai bastante. Se eu tiro esse suporte, a estimulação sensorial sobe bastante. Mas, mesmo com o suporte, a interação social dele ainda não é típica. O diferente, por exemplo, da criança com o leve, que, às vezes, com o suporte, a interação dele passa por uma interação típica. Aqui, não. Aqui, mesmo com o suporte, você percebe que ele não tem tanta reciprocidade. Você percebe que ele vai fazer umas ecolalias. Você percebe que ele tem mais rigidez no jogo. Exatamente. É aquela criança que tem algum repertório, tem muito recurso, mas a gente precisa ainda estar ali do lado. Então, é bem isso. Eu estava pensando aqui num menino que eu acompanho, que tem uma T fantástica, que conduz muito bem, mas quando ela sobe um pouco as demandas, ele já começa com uma estereotipia da fala, já começa a querer evitar, já não tolera. Então, aí entra o moderado, porque começa a aparecer mais os sinais de que, tipo, tá, mas isso não é normal. Aqui temos um problema. E aqui, assim, a gente vê, principalmente nos momentos de dificuldade, quando a interação social é mais complexa, quando a gente está lidando com grupos, quando a gente está lidando com ambientes com mais estímulos, aí aparece mais os sintomas, né, Morgana? É, o que me preocupa, assim, no moderado, é porque, às vezes, ou diria até na maior parte das vezes, podem ser crianças que, assim, ganham muito de graça as coisas, tá? E, tipo, ah, vamos ajudar um pouquinho. Se percebe que tem alguma dificuldade, mas não tem o entendimento que aquilo é um atraso do desenvolvimento e que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, tem, assim, uma família mais superprotetora, ou que tem, assim, que a gente brinca, às vezes, que são as crianças mais, mais, assim, que têm recursos, assim, dão uma risadinha, faz aquela carinha, aí já ganha prof, ganha avó, entrega fácil as coisas, porque ele tem algumas estratégias que garantem que ele precise de menos, que demanda menos dele, que precisa se comunicar menos, que ele interage menos, né, ele desenvolve algumas estratégias de fugir da sala, do qual dá a prof, assim, de uma forma mais adequada, né, sem ser aquela agressividade, e aí passa batido, sabe? E daí perdemos tempo. E aí é porque fala que é leve. Exatamente. Depende muito da funcionalidade da fala, da sustentação do diálogo, né? Esse é o paciente que normalmente vem no consultório, que a gente percebe, assim, que tem atrasos significativos, que precisa trabalhar, e vem com essa fala, assim, ah, mas é leve, né, porque não tem uma agressividade importante, porque ele ainda tem alguma inserção social, né, que consegue passear com essa criança, ela frequenta a escola, então, às vezes, dá problema, às vezes, temos algumas evitações, mas vai indo, e são crianças que precisam de muito esporte, porque com o passar do tempo, o que vai acontecer? Isso vai se ampliar, ele vai para o nível 3, né? Então, nessas estratégias, às vezes, de fugir das demandas, eles perdem oportunidades de aprendizagem e atrasam o desenvolvimento, vão se formando lacunas gigantes, né?